Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, também encontrado em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9, Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 8. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia, nota de rodapé 1. Jesus posicionou-se de forma a facilitar a transmissão do ensino para um grande número de pessoas de uma só vez. Precisava evitar também o assédio das massas que literalmente o sufocavam na busca exclusiva da cura física. Jesus deseja ensinar seu povo a viver em plena comunhão com Deus, e esse era um desafio maior do que curar as enfermidades do corpo. Sentar-se para ensinar era a postura tradicional dos mestres judeus da época. Mateus capítulo 5, versículo 1, Lucas 5, 3, João 8, 2. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizava ao ministrar. Nota de rodapé 2. As parábolas eram histórias tiradas da vida diária e usadas para ilustrar verdades espirituais e morais. Mateus 13, 3. Muitas vezes, na forma de comparações, analogias ou ditos proverbiais. Essas histórias eram um valioso recurso didático usado pelos grandes mestres. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 7, e Talmud. Conquistavam a atenção, prendiam o interesse, tornavam concretas ideias abstratas, levavam o ouvinte a uma decisão correta, e, no caso de Jesus, guardavam em sigilo o mistério do reino. Para os desprovidos de interesse em adorar sinceramente a Deus e desenvolveram a sociedade justa. Marcos 4, do versículo 11 ao 12, Marcos 15, 3, Lucas 4, 23. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Pereceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e, porque não tinham raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e, por isso, não pôde dar frutos. Finalmente. Outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram um grande colhecimento, colheita a trinta, sessenta e a cem por um. Nota de rodapé 3. As sementes eram lançadas com o auxílio das mãos naquela época. E isso para que caíssem exatamente nas covas preparadas para o plantio. Entretanto, algumas sementes caíam em terreno improdutivo. Todavia, Jesus anuncia uma colheita excepcional, Gênesis 26, 12. Chegando a render cem plantas produtivas por semente plantada. A colheita sempre foi uma figura símbolo da consumação dos templos e do reino de Deus. Joel 3, 13. Apocalipse 14, versículo 14 ao 20. E alertou. E alertou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Mateus 13, do versículo 10 ao 23. Lucas, capítulo 8, do versículo 9 ao 15. Quando se afastaram das multidões, os doze e alguns outros que o seguiam, lhe pediram para elucidar e explicar as parábolas. Então, lhes revelou. A voz foi concedida o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Nota de rodapé 4. Em grego, a expressão mistério tem um sentido de oculto, insondável, secreto. No Novo Testamento, refere-se ao conhecimento do verdadeiro Deus. Verdade essa, outrora oculta, mas agora revelada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, esse ministério não é excessivo exclusivamente à razão humana, mas, sim, ao mais profundo dos sentimentos humanos, simbolizado no ocidente pelo coração, por ser um órgão vital além do cérebro. A vontade de buscar a Deus e submeter-se à sua palavra ilumina o coração do crente. O principal mistério é a revelação de Deus e seus propósitos na pessoa de Cristo. Mateus 16, 17. Por isso, todos nós que fomos contemplados com essa revelação, devemos sentir grande alegria, grande júbilo e comemorar a salvação, todos os dias, agindo para com Deus e na sociedade como cidadãos do reino, com amor e reverência, graça e justiça. Compreende-se o reino em dois momentos. O presente reino conhecido pelos cristãos sinceros e que reside nos mesmos, os quais se submetem à vontade de seu rei Jesus Cristo e o chamado reino milenar, que será inaugurado por ocasião da segunda e iminente volta de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. É isso para que não se convertam e sejam perdoados. Nota de rodapé 5. O estilo de pregação e ensino de Jesus se assemelha ao ministério de Isaías, o qual conquistou muitos discípulos. Isaías 8, 16. Mas igualmente desmascarou a falsidade e a dureza de muitos corações incrédulos. Face aos inúmeros apelos de Deus. Então Jesus os questionou. Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Nota de Audapé 6 A prosperidade, a cultura e a boa formação acadêmica podem oferecer uma falsa e temporária sensação de autossuficiência e segurança. Marcos 10, 17 e 25 Deuteronômio 8, 17 e 18 Deuteronômio 32, 15 Eclesiastes 2, 4 ao 11 Tiago 5, 1 ao 6 Por outro lado, a pobreza, as perdas e o sofrimento podem produzir rancor e mágoas injustas contra Deus Eclesiastes 7, 29 Romanos 8, 28 Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa Estas ouvem a palavra Estas ouvem a palavra Acolhem-na E oferecem farta colheita A 30, 60 E até 100 por 1 A palavra da luz encoberta Lucas capítulo 8, do versículo 16 ao 18 Ele se propôs Quem, porventura Traz uma candeia para colocá-la Sob uma vasilha ou debaixo de uma cama Ao invés Não a traz para ser depositada no candelabro Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado E nada em segredo que não seja traduzido à luz do dia Trazido à luz do dia Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça E seguiu ensinando Ponderai atentamente o que tem desouvido Pois com a medida que tiver desmedido Vos medirão igualmente a voz E ainda mais vos será acrescentado Porquanto ao que tem mais se lidará De quem não tem Até o que tem lhe será retirado Nota de rodapé 7 Aqui temos uma exortação para não ficarmos reclamando do que nos falta Mas juntarmos tudo o que temos No sentido de condições humanas e recursos vários Investirmos em nosso crescimento espiritual e humano no reino de Deus Deus conhece bem todas as nossas limitações E não espera Que venhamos a ser perfeitos Ou consigamos isso ou aquilo Para vivermos plenamente João 10.10 Quanto mais nos apropriarmos Nos apropriamos da verdade A palavra Agora Tanto mais receberemos no futuro Se não valorizarmos E correspondemos Ao pouco de revelação que temos recebido Aqui e agora Nem isso Nos adiantará Nos adiantará no futuro A parábola do reino Então contou-lhes que O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra Enquanto ele dorme e acorda Durante noites e dias A semente germina e cresce Embora ele desconheça como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro surge a planta Depois a espiga E mais tarde Os grãos que enchem a espiga Assim que as espigas amadurecem O homem imediatamente lhes passa a foice Pois é chegado o tempo da colheita Nota de rodapé 8 Essa parábola foi registrada apenas no livro de Marcos Enquanto a história do semeador revela a importância De um solo fértil para receber a boa semente a palavra Aqui se vendencia o poder misterioso da própria semente Com o passar do tempo Vai realizando o seu trabalho de fazer germinar Crescer E dar frutos Primeira Pedro Capítulo 1 Versículo 23 ao 25 Devemos portanto Semear sempre E em todos os corações humanos Sobre a face da terra A parábola do grão de mostarda Também encontrá-la em Mateus 13 31 ao 35 Lucas Capítulo 13 Versículo 18 ao 21 E contou-lhes mais Com o que compararemos o reino de Deus Que parábola Buscaremos para representá-lo É como um grão de mostarda Que a menor das sementes que se planta na terra Que é a menor das sementes que se planta na terra Porém uma vez semeada Cresce E se transforma na maior das hortaliças Com ramos tão grandes A ponto de as aves do céu poderem abrigar-se Sob a sua sombra Nota de rodapé 9 Embora possuam das menores sementes Dentre as hortaliças A mostarda palestina pode crescer até Uma altura de 4 metros A parábola ilustra A expansão poderosa e impressionante do cristianismo em todo o mundo Apesar do seu humilde início Um pobre mestre Vindo de uma inexpressiva família Em cidade da Galileia Que Seguido por um pequeno grupo de homens Quase todos incultos Pregou durante alguns anos Sobre a chegada do reino Afirmando ser Deus encarnado O ensino parabólico de Jesus Mateus capítulo 13 Do versículo 34 ao 35 Assim Por meio de muitas parábolas semelhantes Jesus Descomunicava a palavra Conforme a medida Das Possibilidades de compreensão De seus ouvintes Nada lhe transmitia Sem usar alguma parábola Entretanto Quando estava em particular Com seus discípulos Explicava-lhes Tudo Claramente A tempestade Se submete a Jesus Também encontraram em Mateus 8 23 ao 27 Lucas capítulo 8 Do versículo 22 ao 25 Naquele mesmo dia Eu caí da tarde Pediu aos seus discípulos Passemos para outra margem Nota de rodapé 10 Jesus Partiu do território da Galileia Com o objetivo de ir Até a margem Leste do mar da Galileia A região dos Gerazenos Marcos capítulo 5 Versículo 1 Então Eles então Despedindo-se da multidão O levaram no barco Assim como estava E outros barcos E outros barcos o seguiam Aconteceu que levantou-se Um tremendo ventaval E as grandes ondas Se jogavam para dentro do barco De maneira que este Foi se enchendo de água Nota de rodapé 11 O mar O mar O grande lago da Galileia Localizado numa bacia Cercada por montanhas Onde se destaca Se destaca o monte Hermon Ainda hoje é sujeito de grandes tempestades Que descem às vezes dos altos montes E atingem com violência O lago De Quinerete Ou Tiberídez Que fica 200 metros abaixo Do nível do mar Mediterrâneo Jesus estava na pulpa Dormindo Com a cabeça Sob um travesseiro Os discípulos o despertaram E suplicaram Mestre Não te importas Que pereçamos Podes assim dormir Nota de rodapé 12 A impetuosidade O temor dos discípulos Ilustram claramente O comportamento humano Diante das várias situações Adversas da vida Temos a tendência De perguntar Por que? Ou de instigar a Deus Como se ele fosse Nosso segurança Pessoal O senhor não está vendo? Em contraste Temos a segurança tranquila De Jesus ao nosso lado Lucas 8, 23 Mais tarde A igreja primitiva Veria nessa experiência Um grande consolo Diante das terríveis Perseguições Que sofreria Por amor A Cristo E a evangelização Dos povos Por isso Desde os primórdios A figura do barco Passou a ser considerada Como um dos símbolos Da igreja Na arte cristã É compreensível Que sintamos medo E insegurança Todavia Jesus não admite Que seus filhos Sejam Covardes Literalmente Em grego Aqui é apresentado Pessoas que perdem O ânimo A vontade De lutar Se desesperam Tímidos No sentido De medrosos Pois não confiam Em um amigo Que os possa ajudar Nossa fé Deve ir além Deve ir além Da certeza De que Jesus Está conosco No meu barquinho Está Jesus de Nazaré E pode sanar Qualquer dificuldade Devemos crer Que haja o que houver Ele nos ajudará A atravessar os problemas E a chegar em terra firme Terra firme Salmo 23 Então Ele se levantou E repreendeu o vento E ordenou ao mar Aquieta-te Silencia-te E logo o vento Serenou E houve completa bonança Indagou aos seus discípulos Por que sois covardes? Ainda não tem desfé? Os discípulos Contudo Estavam tomados De terrível pavor E comentavam Uns com os outros Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem? Nota de rodapé 13 Esta é a grande E angustiante Pergunta da humanidade Todas as pessoas Um dia Terão de dar Uma resposta objetiva A esta questão Se respondermos A ela Como fez Marcos Marcos 1 Devemos seguir a Jesus Como nosso rei E filho de Deus Se nossa resposta For qualquer coisa Diferente disso Devemos assumir As consequências Da incredulidade Marcos 3 Versículo 28 Deus demonstrou Deus demonstrou Sua presença Deus demonstrou Sua presença Em Cristo E não apenas O seu poder Salmo 65 7 Salmo 107 Do versículo 25 ao 30 Provérbios 30 Jesus Jesus ainda Jesus ainda investiria Muito tempo e energia Em ensino E discipulado Realizaria também Muitos outros milagres E sinais Até que seus seguidores Se dessem conta De sua plena divindade De que eram pessoas Salvas e cidadãos Do reino E da missão Para a qual Foram escolhidos E chamados Como discípulos